Bostonarentos, boa tarde! Lembra, Bostonarentos, que até pouco tempo atrás vocês falaram sobre as mamatas, sobre os cargos e indicações que o PT estava fazendo? Bom, primeira coisa, toda vez que muda o presidente, mudam dezenas, centenas, milhares de cargos comissionados que são da confiança ou resultado da troca com os partidos em troca de apoio. Não sei se vocês sabem disso, né, Bostonarentos? Ou só lembram que só o PT que faz isso? Eu pergunto para vocês, vocês lembram em troca da aprovação da Previdência, da nova Previdência, que Bostonarento deu milhões, milhões, acho que mais de duas centenas de milhões, para aprovar a Previdência, que vai fazer vocês velhinhos receberem menos de um salário mínimo, foi em troca de cargos, em troca de, que mais, que mais? Além dos cargos, muitas emendas, muitas emendas, muitas emendas, para aprovarem aquela maldita Previdência. Bom, mas vamos lá, aí eu falava em Mamata, Mamata, vocês lembram que mais de 7 mil militares foram colocados também no governo Bostonaro? Também ninguém mais lembra, mas vamos lá, isso daí todos os políticos fazem quando elegem um cargo, mas vocês só lembram do PT. Mas vamos lá, agora como todo bom e ex-governador, ex-prefeito, ex-presidente, tem as benesses e regalias do cargo, que eu sou contra, contra qualquer político, seja do centro, seja da direita, seja da esquerda, PT, PSOL, Raik, o Parque, acabou, tem a Previdência, se aposentou, acabou. Mas vamos lá, aliás, todos vocês deveriam ser direita, centro-esquerda, tá bom? Mas vamos lá, seus otários bostonarentos, vocês falam que os outros que gastam, né? Dê uma lidinha aqui, eu gosto de postar dessa forma, seus otários bostonarentos, por conta de não falarem que é fake news, diferentemente do que a maioria quase absoluta dos twitteiros ou dos, enfim, dos postadores de merda da extrema direita, que só jogam e não falam a fonte. Olha aí, gente, olha aí quem que é o ex-presidente mais caro da história, após a bendita militarização do Brasil. Olha aqui quem é, olha que interessante. Aquele cara que todo mundo falava que era o humilde da farofa, que comia farofa muito bem arranjadinha pelo filho Calucho, aquele filho machão, engraçado, né? Olha isso, gente. Opa, entrou uma propaganda aqui, mas tudo bem. Dê uma olhada. Pois é, o humildão é o presidente mais caro, o ex-presidente mais caro que já teve. Isso pode, bostonarentos? Respondam aí pra mim, por favor, entrem aí nos comentários e mostrem. Dêem uma olhada. Ah, é só os outros que têm mamata, não é? Vamos ler mais, gente, vamos ler mais. Eu vou começar a indicar alguns livros aqui embaixo, gente. Vamos ler mais. Bostonarentos, vocês não se emendam, só sabem passar vergonha. Leiam mais. Quanto mais um país for instruído, ele vai gerar cidadãos mais instruídos e melhores políticos. É simples assim. Seus burros, bostonarentos burros, a cabeça da gente, não é só pra ter chifre. Ora, pois... NOOOOO! NOOOOO!